Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando a terceira parte do livro, que analisa o processo nos tribunais. Nós já estamos vendo os recursos e, mais precisamente, nós vamos continuar no vídeo de hoje a análise do recurso ordinário constitucional pelo tópico que aparece aí na tela, destacado, a competência. No que concerne ao processo civil, a OSTF compete o recurso ordinário contra acórdãos denegatórios de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção de competência originária dos tribunais superiores, a linha A, inciso 2º, do artigo 102 da Constituição Federal. Ao STJ, cabe julgar o recurso ordinário, em primeira hipótese, contra acórdãos denegatórios de mandado de segurança, mandado de injunção, e habeas data e habeas corpus de competência originária dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça estaduais ou do Distrito Federal. E a segunda hipótese, os processos em que são parte de um lado o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, a línia B e C do inciso 2º do artigo 105 da Constituição Federal. Os demais pressupostos de admissibilidade recursal. O processamento do recurso ordinário está previsto no artigo 1028 do CPC. Quanto aos requisitos de admissibilidade, deverão ser observadas, no que forem compatíveis, as normas a respeito da apelação. Assim, devem ser entendidos os requisitos de legitimidade, interesse, regularidade formal, tempestividade, preparo e ausência de causas impeditivas ou extintivas do direito recursal. Além disso, deve-se respeitar o disposto sobre o recurso ordinário nos regimentos internos do Tribunal Superior, para o qual ele seja dirigido. Procedimento. Nos casos atinentes ao processo civil, aqui examinados, o prazo para interposição do recurso ordinário é de 15 dias, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Em relação aos processos envolvendo o Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e o município ou pessoa residente no Brasil, de outro, A interposição do recurso ordinário contra a sentença deve atender, naquilo que for compatível, as regras atinentes ao recurso de apelação, além das normas previstas no regimento interno do STJ. Vejam o caput do artigo 1028. Dessa forma, é preciso que o recurso ordinário seja interposto mediante petição dirigida ao Juízo Federal Prolator da decisão recorrida, que determinará a intimação do recorrido para responder ao recurso, oportunidade em que poderá também haver a interposição de recurso ordinário adesivo. Exaurida a etapa de resposta, que pode ser prolongada se houver recurso adesivo, o recurso ordinário deve ser remetido ao STJ, sem nenhum juízo de admissibilidade do juízo a cor. Já se, nesses mesmos processos, o recurso ordinário for interposto contra a decisão interlocutória, o chamado agravo de instrumento para o STJ, deverão ser observadas as regras do CPC relativas ao agravo de instrumento, além do regimento interno do STJ. Vejam o parágrafo 1º do artigo 1028. O recurso, então, será diretamente interposto perante o STJ. Nas demais hipóteses de cabimento do recurso ordinário, contra corto no denegatório de mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data, o recurso é interposto mediante petição dirigida ao Tribunal a CO, que proferiu a decisão que está sendo impugnada, cabendo ao presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para que apresente suas contra-razões. Parágrafo 2º do artigo 1028. Exaurida a tal etapa, o recurso ordinário será remetido diretamente ao respectivo Tribunal Superior, como consta do parágrafo 3º do artigo 1028. Em todos os casos, a petição deverá estar acompanhada das razões da reforma, que devem ser dirigidas ao STJ. Além disso, deve o recorrente formular o pedido de nova decisão, inciso 3º do artigo 1010, isto é, de reforma ou anulação da sentença recorrida, de forma a delimitar o âmbito de devolutividade do recurso. É preciso que se faça pedido de nova decisão ou de anulação da decisão, e que este pedido seja compatível com os fundamentos trazidos nas razões recursais. O recurso será distribuído no respectivo Tribunal Superior, designando-se relator. Imediatamente, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para sua manifestação. O prazo é de cinco dias, no caso de recurso ordinário, contra denegação de mandado de segurança, mandado de injunção ou habeas data, artigo 35 da Lei nº 8.038, de 90, e de 20 dias, no caso de processo que envolve Estado estrangeiro ou organismo internacional, artigo 250 do Regimento Interno do STJ. Não incindindo nenhuma das hipóteses de julgamento monocrático do recurso, artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º, o relator pedirá dia para julgamento pelo colegiado, que será incluído em pauta, parágrafo único do artigo 35 da Lei nº 8.038, de 90. Efeitos. Os efeitos do recurso ordinário são os mesmos da apelação, ou seja, uma vez interposto, o recurso ordinário será recebido no efeito devolutivo e, pela regra geral, também no efeito suspensivo, como se vê do artigo 1012. Naquelas ações em que, se a competência originária fosse do juiz de primeiro grau, a apelação não teria efeito suspensivo automático, parágrafo 1º do artigo 1012, o recurso ordinário também não o terá. Nesses casos, o relator poderá excepcionalmente atribuir efeito suspensivo ao recurso ordinário, se houver risco de danos e fundamento recursal relevante. Parágrafo único do artigo 995. Tratando-se de recurso ordinário manejado contra a decisão de improcedência, poderá a parte requerir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o efeito ativo, quando o presente fumo boniúris e perículo imora. A princípio, a competência também será do relator, ex-vi do inciso 2º do artigo 932. No que tange ao efeito devolutivo, esse vigor em toda a sua profundidade. Desta forma, permite-se o conhecimento pelo tribunal ad quen de matérias que lhe cabe conhecer de ofício, que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como, ainda que excepcionalmente, a arguição de fatos novos. Segundo Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, vou fazer como de costume a citação, a leitura da citação direta que eu fiz, depois eu indico a referência bibliográfica. Então, segundo Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, tem plena incidência no recurso ordinário o artigo 1013 caput e os parágrafos 1º a 2º do CPC. Relativamente ao parágrafo 3º do artigo 1013, o parágrafo 2º do artigo 1027 dispõe expressamente sobre a possibilidade de sua aplicação ao regime do recurso ordinário. Isto significa que o tribunal ad quen pode conceder a ordem em habeas corpus, mandato de segurança, mandato de injunção e habeas data, isto é, julgar o mérito das ações constitucionais, mesmo que o órgão a qual não o tenha feito. Assim, se Wright foi indeferido por carência de ação, ao julgar o recurso ordinário constitucional, Roque, pode o tribunal afastar a carência e decidir de plano o mérito, sem necessidade de devolver os autos à instância inferior. é a teoria da causa madura, prevista no parágrafo 3º do artigo 1013. Isto porque os Wrights constitucionais são processos documentais, onde já deve existir prova prima face e não se admite de relação probatória. Portanto, as questões submetidas ao tribunal ad quen, Pilo Roque, recurso ordinário constitucional, relativamente aos Wrights, são sempre de direito e, por conseguinte, o processo já deve encontrar-se pronto e maduro para julgamento do mérito. A passagem doutrinária que eu acabei de ler tem essa referência bibliográfica completa aí para os senhores. E conforme o parágrafo 2º do artigo 1027, que faz referência à regra do parágrafo 3º do artigo 1013, nos casos em que reformar a decisão terminativa, constatar que a decisão recorrida foi omissa em relação a um dos pedidos, ou decretar nulidade de decisão extrapetita ou fundamentação deficiente, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal ad quen decidir, desde logo, o mérito da causa, como vimos, como falamos, é a teoria da causa madura. Com isso a gente encerra a análise do recurso ordinário constitucional. Vamos, a partir do próximo vídeo, tratar dos recursos excepcionais, recurso extraordinário e recurso especial. Tá certo? Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.